No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como se tornar um ursinho carinhoso de verdade, jogar com ele e ainda ter poderes. Se você ficou interessado e quer saber, já deixa muito, muito like nesse vídeo. Não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho e vem com o Kirinha. Bom galera, os ursinhos carinhosos chegaram como pets aqui no PKXD e tem uma forma de você se transformar literalmente num ursinho carinhoso pra controlar ele, galera. E eu vou ensinar isso e mostrar pra vocês como é que é no vídeo de hoje. Só que pra isso, pessoal, eu preciso de pets dos ursinhos carinhosos. Porque, se liguem só aqui, mano, eu já tenho alguns pets de ursinhos carinhosos. Eu tenho a ursinha animadinha nível 3, o ursinho zangadinho nível 5 e o ursinho sol nível 3. Só que tem mais 3 pets carinhosos que eu não tenho ainda. Então, eu preciso conseguir eles. E aqui estão os meus pet pods dos ursinhos carinhosos. Então, vamos incubar e vamos ver se a gente já tira a sorte grande de abrir um pet pod e vir um ursinho carinhoso que eu não tenho. Animadinho, eu já tenho. Eu pensei que esse é aquele ursinho carinhoso coloridão. Acho que ele chama virtuoso. Eu não lembro o nome dele. Quando aparecer e a gente tirar, a gente vai ver... Boa! Veio a ursinha carinhosa. Essa aqui eu não tinha. Beleza. Agora, vamos pegar mais um pet aqui dos pet pod. Boa! Vamos abrir. A gente precisa do verde e do colorido zangadinho. Bom, galera, o zangadinho é bom porque eu vou precisar de pets repetidos e evoluir pets repetidos para que a gente consiga virar um ursinho carinhoso e colocar superpoderes nele. Vamos abrir mais um pet pod. Meu Deus, minhas gemas estão indo para o Belele Alson. Não. Eu pensei que era um ursinho carotinho. O ursinho só eu já tenho. Tá, galera. Eu não estou com sorte. Eu acho que está faltando like aí, hein, mano? Quem não deixa o like, deixa o like agora para vir o ursinho... Não. Meu Deus do céu. Tá, o ursinho zangadinho é bom porque, como eu falei, eu precisava de mais dois dele. Mas agora chega de zangadinho, hein? Vamos lá, vamos lá. Mano, eu pulei. Mas acho que tinha vindo mais um zangadinho. Não acredito, cara. O zangadinho cucou comigo. Beleza. Peguei o ursinho. Boa sorte, que é o ursinho verde. Agora só está faltando aquela ursinha colorida, mano. Meu Deus, eu abri tanto o pet pod que o meu PKXD até está bugando. Boa! Ursinha União do Coração. Meu Deus, de onde eu tirei virtuoso? Bom, o que importa, galera, é que agora eu já tenho todos os ursinhos carinhosos. Beleza? Então, olha só. Eu tenho uma ursinha do União do Coração. Tenho quatro zangadinhos. Eu falei que o zangadinho gostou de mim. Dois ursinhos só. Um boa sorte. E duas animadinhas. Nossa, na verdade eu tenho um, dois, três... É, quatro zangadinhos mesmo. E eu já tenho um zangadinho no nível cinco. Eu preciso de mais dois zangadinhos no nível cinco. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou evoluir o meu pet muito rápido. E aqui vai já uma super dica, caso você não saiba como evoluir pet rápido. Que é o seguinte, mano. Entra aqui no robozão, beleza? E aí você vai precisar das duas armaduras do admin. Ou pelo menos da armadura 2.0 do admin e de uma poção, cara. Pode ser qualquer poção. Vou usar essa poção colorida aqui mesmo. Usa o poder da armadura. Toma a poção, beleza? Tomou a poção, pode cancelar o poder da armadura. E você já vai estar super veloz eternamente. Só que dá pra melhorar se a gente usar a armadura do admin 1.0. Porque a gente coloca ela, abre aqui o guarda-roupa... Não, pera aí. Eu tinha que abrir o guarda-roupa. Espera aí. Abre o guarda-roupa, dá o dash e troca de roupa. Boa. Agora a gente ficou muito, muito, muito rápido, galera. E com essa super velocidade, a gente vai fazer twist um atrás do outro muito rápido. Até evoluir os outros dois zangadinhos pro nível 5. Porque nós precisamos de três zangadinhos no nível 5. Eita, meu. Dei até uma rampada. Então, beleza, galera. Vou ficar aqui evoluindo os meus pets. E eu volto assim que eu tiver com os três no nível 5. Fechou? Agora sim, galera. Meu último ursinho zangadinho está no nível 5. Pra vocês foi muito rápido. Mas pra mim deu uma demoradinha colocar todos eles no nível 5. Olha só. Eu tenho um zangadinho aqui, outro zangadinho aqui e outro zangadinho aqui. Zangadinhos que já viraram zangadões, né? Porque olha o tamanho que ele ficou, mano. Ele já tá quase do meu tamanho. Então, vamos lá falar com o cientista agora pra gente fazer o merge. A fusão nesses três ursinhos zangadinhos pra que ele vire um ursinho zangadão montaria. Vamos ver se vai dar certo, né, galera? Deixa eu clicar aqui pra... Não, não é aqui não. Opa. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não faço isso que eu já nem lembro mais. Bom, aqui eu posso usar a bateria comum ou a super bateria. Eu vou usar a super bateria porque eu quero utilizar os três zangadinhos. E eles vão virar um zangadão. Olha só. Um ursinho zangadinho montaria. E o legal, galera, é que dá pra combinar os três ursinhos, todos os ursinhos carinhosos, né? Pra você ter vários ursinhos carinhosos montarias diferentes. Então, olha que legal o merge e o tamanho que esse cara fica, mano. Cês não vão acreditar. Olha só. É, aquele não tá tão grande assim. Mas, beleza. Agora que a gente já tem o ursinho carinhoso montaria, a gente consegue subir em cima dele. E olha o tamanho que ele fica. Tá, mas eu falei que a gente ia jogar como um ursinho carinhoso, né? Bom, agora a gente tem que usar o artifício aqui da minha conta de creator. Que tem esse botãozinho escrito Hide Player. Nesse botãozinho, galera, eu consigo simplesmente ficar invisível. E olha só pra isso, pessoal. Agora eu estou totalmente invisível. E parece que eu sou realmente o zangadinho, olha só. Ninguém vai me ver e ainda por cima eu estou jogando como um ursinho carinhoso. E, mano, eu não sei se eu tô rápido, se essa é a velocidade dele ou se eu tô rápido assim por conta da minha velocidade que eu coloquei no personagem. Porque, olha só. Enfim, galera. O super poder aqui já tá aplicado. E o que eu fiz? Meu Deus, eu entrei no portal. O que vai acontecer agora? Eu tô curioso. Vamos ver. Eu acho que eu entrei no portal dos mechas. Ah, não, mano. Eu vim parar aqui na creche, cara. E ainda por cima eu perdi meu poder. Meu Deus. Olha o zangadinho. Olha o zangadinho. O zangadinho, ele anda embaixo da terra, mano. Caraca, será que ele fica embaixo da terra também? Meu Deus. Ele ficou preso. Tá, eu acho que tem que vir pra cá pra ele aparecer. Zangadão. Ô, zangadão. Beleza. Tá, vamos colocar. Agora que eu perdi o poder, vamos ver. Não, eu peguei ele no cola. É pra eu subir nas costas dele. Vamos ver se ele é rápido mesmo. Não, galera. Ele não é rápido daquele jeito. Ele tava rápido daquele jeito por conta do bugzinho que eu fiz. Então vamos fazer o seguinte. Vamos sair do mapa aqui. E vamos fazer o bugzinho de novo. Porque aí sim a gente vai ser o ursinho carinhoso com poder, galera. Vamos lá até o robôzão. Pra quem não pegou ainda, ó. Vou até usar a armadura aqui. Pra ficar mais rápido. Vou chegar aqui no robôzão. Vocês vão ver, ó. Vamos testar a velocidade dele sem o poder e com o poder, ó. Vou colocar aqui. Vou subir esse bateria, ó. Ele é normal. Ele anda normal. Beleza? Agora vou pegar a poção na mão. Tem que pegar a poção na mão antes de usar o poder. Tá? Usa o poder. Toma a poção. Agora cancela a poção. Vamos pegar aqui a armadura do Admin 1.0. Aqui. Beleza. Abre o guarda-roupa. Usa o poder e usa... E troca de roupa. Perfeito, galera. Perfeito. Agora sim, vamos lá fora pra gente testar de uma vez por todas o nosso zangadinho super poderoso. Utiliza aqui pra ficar invisível e ninguém me vê. Ô, cadê a hide player? Beleza? E olha só, mano. Olha o nosso zangadinho com super pulo e super velocidade, mano. Eu sou simplesmente o ursinho carinhoso mais poderoso do PK-XD. Porque, mano, eu tenho um super, um super poder de velocidade e um super poder de pulo. Quero ver se alguém mexe com esses zangadinhos. Será que eu consigo subir na torre, mano? Por aquele, é... Corregador minúsculo? Vamos ver. Deixa eu desativar um pouco o poder aqui. Vamos tentar se equilibrar. Beleza. Ai, meu Deus. Se eu soltar o poder todo aqui, eu vou cair, mano. Vai dar ruim. Beleza. Sobe, vamos entrar aqui no buraquinho. Mano, deu certo. Nossa, não acredito que a gente cabe aqui dentro. Muito, muito top, hein, galera. Então é assim que você virar um ursinho super carinhoso com super poderes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. E agora eu já estou pronto pra trollar alguém, né, galera. Comenta aqui embaixo quem eu tenho que trollar virando o ursinho carinhoso com super poderes aqui dentro do PK-XD. Beleza, galera? É nóis. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.